Eu tô com pressa, vontade louca, tô decidido a beijar sua boca Desejo desses tá pra nascer, eu só senti essas parradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão, é assim que tá batendo o meu coração Eu não vou caro, eu não desisto, quem sabe canta aí bebê É que você salvou meu dia, é assim que a vida é muita que eu não tinha E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, é assim que a vida é muita que eu não tinha E se quiser salvar my night, diz que vai dormir com freixos greixos E você, o cheiro no cangote, se não arrepiasse me devolve Deixa eu dar, o cheiro no cangote